Você vê que sai, para, sai, já dá tempo de parar, porque tá dando rápido. A turma tá aí atrás? Tá lá atrás? Tá lá atrás. Muito bom. Amor de seta não é mal? É a posição É a posição É a posição É a posição Liga Sessenta Setenta Oitenta Aí começa a chutar É 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 Tenta Maravilha Tá separado aí, ó Pô, esse deu Pô, deve ser 150, né? Deu mais, 53 já Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí